Rapaziada, tá precisando de cristais aí? Tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o Rei do Coins. Primeiro link da descrição aí. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada. Tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês aí sobre a live do Legends Festival, a data, o horário, se vai ter participação da galera, como é que vai ser, mano. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou explicar pra vocês que tem muita gente confusa falando assim, ah, Leal, vai ser tal dia. Não, vai ser que horas. Então, mano, vou explicar aqui pra vocês, beleza? Cara, então, de primeiro eu já falo pra vocês que a live em japonês, beleza? Aquela live lá que tem o Tochi, a rapaziada toda, tá marcada pro dia 24, 24, às 11 horas da manhã. Beleza? 24, às 11 horas da manhã. Ah, Leal, então, por que eles estão falando que vai ser dia 25 o Legends Festival? Cara, o Legends Festival, o evento no jogo vai acontecer dia 25, no outro dia, entendeu? Os anúncios, os eventos que eles vão anunciar, os personagens, vai acontecer na live um dia anterior. Assim como foi em todos os festivais do Dragon Ball Legends. Aniversário, Legends Festival, tudo acontece assim, entendeu? Eles anunciam num dia e no outro praticamente já chega as coisas, beleza? Beleza? Então, marca aí na sua agenda quinta-feira, beleza? Ah, Leal, e a sua live vai começar a que horas? Então, já sabemos que vai ser quinta-feira a live dos anúncios aí dos personagens, de eventos e tal. Então, sua live vai começar a que horas? Mano, minha live vai começar quinta-feira, quinta-feira a partir de 9 horas da manhã. Ou seja, acorda cedo aí, mano, que a gente vai ter participações de vários youtubers aí, entendeu? Eu vou depois trazer mais informações sobre o que vai ter na minha live, entendeu? Antes de começar da Bandai, né? Mas a minha live, como sempre aí, a minha live não, né? A live de vocês também, porque vocês sempre participam pra caramba e é muito maneiro, mano. Sempre lendo o comentário de vocês, várias coisas assim, entendeu? Mas deixa eu falar com vocês aqui mais uma coisa. Ó, então, marca aí na sua agenda quinta-feira a partir de 9 horas da manhã. Começa a live aqui no canal e eu espero muito a presença de vocês, mano. Espero muito, porque a live vai ser sinistra, mano. Tem tudo pra ser a maior live da história aí, de manhãzinha. Ó, lembrando que quinta-feira é jogo do Brasil, se não me engano, né? Eu acho que quinta-feira já é o jogo do Brasil. Se não me engano é, né, mano? Então, comenta aí se vai ser o jogo do Brasil. Então, mano, comenta aí, beleza? Mas, enfim, quinta-feira aí a live a partir de 9 horas da manhã. Eu vou faltar aula na faculdade só pra fazer a live, moleque. Então, vem comigo, porra. Me deixa sozinho, não. Então, beleza. Agora eu vou falar outra coisa aí que vai ter na live, mano. Uma coisa aí que muita gente tá perguntando. Léo, na sua última live lá do aniversário teve patrocinadores. Vai ter de novo? Mano, sim. Se você quiser, se você tem um canal aí no YouTube ou qualquer outra coisa aí que você quer divulgar na live, manda lá no Instagram o direct. Fala assim, Léo, eu quero ser patrocinador da live, entendeu? Então, você pode ajudar no Pix lá. Aí você vira patrocinador. Igual, por exemplo, na live passada o Odilo, o Maza. Eles foram patrocinadores aí. Então, se você quiser divulgar o seu canal aí, entendeu? Na live, vai ter um momento só de divulgação lá na live. Então, você tem um canal aí de Legends ou outra coisa aí que você queira divulgar na live. Só mandar lá no direct do Instagram. Então, é só você mandar mensagem lá no Instagram que eu vou ver, beleza? Fala assim, pô, Léo, então, tô querendo patrocinar isso aí. Quero que você divulgue isso e tal. Beleza? Tamo junto, gente. Espero vocês, então, quinta-feira a partir de 9 horas da manhã. Show! Lembrando aí pra vocês novamente, dia 24, quinta-feira, 9 horas da manhã, Será minha live aqui junto com vocês, que vai aparecer aí os novos personagens e tudo sobre o Legends Festival. E o Legends Festival chega no jogo aí, dia 25. Show! Tamo junto, gente. Valeu! Até a próxima. É nóis!